Falando do lado que a gente se identifica mais Henrique, você fez alguns dos vídeos mais, que eu considero mais interessantes relacionando games e política no Overloader, tanto na parceria que vocês tiveram lá na Carta Capital você falou de jogos feitos no Irã, você até fez um vídeo mais genérico falando do que existe de político era a época dos trailers ainda do The Last of Us Parte 2 eu estava começando a se solidificar essa discussão e aí puxando um pouco para essa segunda temporada do Primeiro Contato, você trabalhou no UOL trabalhou no IG, trabalhou em portais com comunidades gigantescas e eu sempre ouvi uma fofoca que o germe da extrema direita estava lá no fórum do UOL como é que foi um pouco como é que está sendo, está a verdade, você está em financiamento coletivo, lidar um pouco com esse material antigo e puxando até para a coisa que você falou a gente tem uma identificação maior você vê uma origem de muitos dos problemas que a gente tem hoje nessas comunidades é, eu conversei com diferentes pessoas já sobre o Fórum aos Jogos ele vai ter um episódio específico sobre sobre fóruns e comunidades nesse período, mas especificamente dando uma atenção especial ao Fórum aos Jogos porque ele foi o maior fórum de internet no Brasil nesse período que saia um dos maiores fóruns do mundo e era um fórum de games e que de repente começou a virar um fórum de política a partir dos anos 2010 e não só um fórum de política qualquer, mas um fórum que tinha ali era um espaço seminal da própria extrema direita como você mencionou você tinha ali basicamente uma divulgação muito grande do curso do Olavo de Carvalho a primeira vez que eu ouvi falar do Olavo de Carvalho foi no Fórum aos Jogos na época que eu era moderador do Fórum aos Jogos quando eu trabalhava no UOL e isso lá em 2009 não faz tempo assim, a gente não não existia bolsonarismo o máximo que a gente sabia do Bolsonaro eram as suas aparições ali no CQC que obviamente viravam o assunto do dia no fórum e como esse espaço vai sendo contaminado por essa perspectiva tem toda a questão ali das manifestações de 2013 tem toda uma questão da própria Boate Kiss no Fórum ao Jogos de como as pessoas reagiram a esse evento porque você tem você tem um naquela época a gente acho que não entendia muito bem o que estava acontecendo mas existia ali um movimento de masculinismo mesmo né era um começo de um masculinismo que obviamente ele era importado de chans de outros espaços digitais onde existia menos moderação porque no Fórum ao Jogos tinha moderação mas no Fórum ao Jogos você tinha você tinha já uma linguagem que acabava direcionando muitos desses usuários jovens muitos homens jovens pra pra essa mentalidade de extrema direita que acabou se solidificando com o bolsonarismo aqui no Brasil então sim assim é um eu acho muito emblemático né porque é justamente um dos maiores fóruns do país um fórum de videogames dentro do UOL né então tinha ali a a a o selo de qualidade do UOL né esse espaço digital e que e que a gente vê essa transformação né em 2010 ali virou um espaço em céu masculinista bolsonarista e em 2018 inclusive no próprio ano das eleições no ano que o Jair Bolsonaro é eleito o Fórum acho que um pouco antes ele é fechado então essa história ela é bem interessante né é interessante de se olhar atualmente pra entender como que o Fórum surge como ele se transforma porque que ele se transforma o que que acontece durante esse período né e como esse espaço de socialização voltado a esse público masculino que falava de games que falava de coisas mais nerds né como esse espaço nerd ele é cooptado então isso certamente faz parte da da narrativa que eu quero comentar que eu quero trazer e obviamente é um dos últimos episódios né porque não não dá pra gente olhar muito mais muito além disso porque é o que a gente tá vivendo né como documentarista assim a gente tem que ter uma certa distância pra conseguir analisar entender e a gente tá num processo de entender o que aconteceu ainda né eu acho que esse episódio talvez ajude nesse sentido é importante mesmo e eu acho que corajoso você de se desenterrar porque é uma é um exercício de arqueologia ou